Zezé, já começa a cheirar a sardinha, há porco no espeto, caldo verde, umas chouriças. Aqui acontece mais ou menos o que está acontecendo verdadeiramente aqui? Isto aqui é a chamada Eira das Tasquinhas, onde se juntam os pessoal das aldeias, que vêm para aqui com as suas tasquinhas, com os seus produtos regionais, desde os chouriços. Aliás, tem vários pontos do país aqui representados. É costume ter aqui um cedo a ver com os crepes, costumávamos ter uma ceira de mirandela com as alheiras, com chouriços, presuntos. Temos aqui muita coisa. E é uma forma também das associações, portanto, do associativismo daqui do Conselho, uma forma de angariar dinheiro. Os raios folclóricos, associações de teatro, associações esportivas, aproveitam-se deste momento para fazer dinheiro. Vêm para aqui e vendem chouriços, caldo verde, as moelas, e aproveitam. E está a cheirar muito bem. O que estava a cheirar ao bocado era uma mistura de sardinha com o porco no espeto que está ali, ali atrás. Olha só, Zezé. E aqui também, só para a gente entender a dinâmica, este aqui é um dos muitos pontos da festividade. Nós estamos andando, tem o outro lado, que tem o parque de diversões, tem ali a praça, as pessoas se juntam nos bares, nos cafés, como acabamos de ver agora as tunas. Tem umas concertinas, as pessoas cantando o desafio, dançando na rua, se alimentando, são vários ambientes. Sim, tem vários ambientes. Nós aqui na Vila temos a parte da diversão, digamos, que é os divertimentos lá em baixo, onde daqui um bocado vamos lá para ver o nosso amigo Delfim do Império Show. Tem depois aqui a parte dos comes. É claro, isto aqui foge ao conceito de restaurante, não é? Porque nós temos aqui muitas vezes os restaurantes neste momento de Ponta Barca estão completamente cheios. E o pessoal aproveita, vem para aqui comer. Temos depois a zona dos bares, mas os bares, apesar de estarem a funcionar a partir das 10 da noite, mas o forte dos bares é mais ou menos às 2 da manhã, 3 da manhã, quando começam todos, como nós vamos dizer aqui, a bombar, a mandar ali música para dançar, as coisas todas. Temos depois a área dos espetáculos, onde vai tocar o Delfim, lá em baixo. Temos lá em cima o palco das Rusgas, na Praça da República, onde as Rusgas irão atuar. Tínhamos a rua principal, onde ia passar o cortejo, que não passou, e irá passar amanhã, se tudo correr bem, a procissão do São Bartolomeu. E assim, temos muitos chitos, muitos chitos. E a malta aqui, a malta come a valer mesmo. A gente está gravando. Portugueses é assim mesmo. Portugueses é assim, Zé Cá, então você, filho de português, não sabe disso. Nós aqui não brincamos, comer é para comer mesmo. Rapaz, olha aqui, panado, presunto, chouriço assado, bolinho de bacalhau, que é famoso no Brasil. Pataniscas. Pataniscas. Macalhar o frito, liçóis, pataniscas. Ai, meu Deus, está a me dar uma fadiga, já de trabalhar tanto. Já está a fazer um bocado. A situação, o pessoal recreativo, as esportes, de coelho de belaguer. Zé Zé, o que é isto? O que é isto? Oh my God, que me diz o outro. Eita, olha só. Papa de sarabulho, papa de sarabulho. Isto aqui são os regões que acompanham precisamente o prato do sarabulho. O sarabulho é estes regões com o arroz de sarabulho. Isto não é arroz, isto é papa do sarabulho. É tudo muito bom, tudo muito bom. Isto é para provar agora. Vamos lá provar. Aqui, a papa de sarabulho. Parece que está quente. Vamos aqui. E... É gostoso. É gostoso. É gostoso. E um picantezinho. Picante. Ah, quem meta, quem não meta. E agora a gente come uma... Agora isso é a mão, isso é a mão. Então eu vou provar a papa de sarabulho. Eita. É um... É o torresminho? É um torresminho. É tripa. Tripa. Você tem a tripa? Cheia com furinha. Ai, meu Deus. Do céu que está a faltar o ar. Sangue. Sangue. Farinheiro, o rejão, muito bom. É o torato. É o farinhato. Farinhato. É o farinhato. Olá, boa lá. Está bom. Então, os bons negócios e um bom são o Martolomeu. Obrigada. Muito obrigada. Socorro, Zezé. Está pegando fogo aqui. Então tem que entrar o meu tono bombeiro da minha música, o CD do Conselho de Ilusões. Tono bombeiro. Isto é uma chouriça assada. Chouriça assada. Chouriça caseira. Dá boa, dá melhor. E este fogo aqui? É feito com água ardente. Água ardente. A famosa bagaceira. Tipo cachaça. Não é o equivalente no Brasil. Cachaça. Cachaça. Um picantezinho. Sim, um bocadinho picante e depois é seco ao fumo. A gente faz uma fogueira por baixo e depois o fumo é que vai secar o chouriço. Está cheirando mesmo. A bagaceira e essa linguiça. Exatamente. É muito boa. É. E vou provar, olha só. Olha. Olha aqui. Está trabalhando, está trabalhando. Essa é para você, Gaúcho. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos andando, estamos chegando Novamente aqui no Largo do Ur Quando se faz as danças de roda Estão a dançar neste momento a cana verde Já tem muita gente Já tem duas rodas Uma dentro da outra Vamos ver um bocado Tem muita moça bonita Aqui dançando Isto é lindo, é lindo isto Bons tocadores Bons dançarinos É muito bom isto Muito bom É um dos momentos altos É um dos momentos altos Da Romaria de São Bartolomeu Este espetáculo que vemos aqui No Largo do Urca Estas tradições São as tradições de Portugal É o que digo É assim Portugal É assim Portugal Cá estamos nós Até eu danço Gaúcho, para aqui Cá estamos nós dançando Ainda vou pôr o Zé Carlos dançando Assim é Portugal Meus amigos É as tradições de Portugal As tradições do Alto Minho Nossa Terra Ponta Barca Romaria de São Bartolomeu A mais castiça A mais típica A mais genuína A melhor A mais genuína A mais genuína A mais genuína A mais genuína E agora, finalizando a nossa presença Em mais um dia aqui em Portugal Hoje em Ponte da Barca Nas festas de São Bartolomeu Já com os fogos Finalizando a nossa presença Também a nossa estada em Portugal Foram quase 30 dias de gravações Portugal de Norte a Sul Quem faz isso e muito bem Anda muito em Portugal De Norte a Sul E quase que todos os dias Ou todos os dias nessa época É o Delfim Júnior da Banda Império Que vocês já tiveram a oportunidade De ver no nosso programa Aqueles que ouvem o programa na Metropolitana Ouvem quase que semanalmente Em pé de show tocar Está aqui conosco Delfim, que prazer estar contigo Que prazer em ver um show Aqui em Ponte da Barca Que é praticamente a tua casa É a minha casa Cinco quilómetros Tenho tantas boas amizades aqui na barca Como tenho nos arcos E me tocar a barca É me sentir em casa Totalmente Cuidado com esse guarda-sol Cuidado com esse guarda-sol Que eu não nasci em Abril Olha lá Zé Carlos Que eu não nasci em Abril Vens filmar a Portugal Para o mal lá para o Brasil Vamos lá embora Boa noite para todos Boa noite para todos Aqui deixo a minha marca Aqui deixo a minha marca Que eu não nasci sempre um gosto Cantar em Ponte da Barca Ponto velho já fui moço Já gozou a mocidade E também de um amor Pois de solestas estão lá Ponto velho já fui moço Já gozou a mocidade E também de um amor Pois de solestas estão lá Vamos lá embora Zé Zé Puxa aí catarada Como tens passado Zé Zé Como tens passado Zé Zé Silve na pontinha da faca Ora toma nota Silve na pontinha da faca Sou lá barco os mal doveres E do amigo da ponte da barca Vamos lá embora E já sei lá em Cosa Pedro E já sei lá em Cosa Pedro Que o perigo não concebeu Olha lá aí Que o perigo não concebeu Porém que prega-se de chover Na festa de São Bartolomeu No outro velho já foi moço Já gozou a mocidade E também de um amor Pois de solestas estão lá No outro velho já foi moço Já gozou a mocidade Assim é Portugal Oferecimento Palmeira Tintas Mais cores para a sua vida Você pode sonhar A Galtur Realiza Obrigado.